Música Oi turma, oi gente carioca, gente de todo o Brasil e do mundo inteiro Eu sou o professor André Amaral e essa é mais uma parceria do programa Gente Carioca Música Está entrando um novo Gente Carioca da Semana, sempre às quintas-feiras, à meia-noite do canal 14 Anete Música Esse é meu rio, de Martim da Vila, Paulo da Viola, esse é meu rio, das mulheres bonitas, do chope gelado Mas que bota fogo, e fla-flu pra mim Cira Moragem, por gente carioca, levando até você o melhor do Rio O Cristo Redentão, sempre vou louvar, nos protege lá em cima em qualquer lugar O Cristo Redentão, sempre vou louvar, nos protege lá em cima em qualquer lugar Boa noite, boa tarde, bom dia minha gente Mas antes quero fazer um parênteses Lá embaixo a Super Vídeo está rolando O lançamento do meu livro, Fernando Resch, Encenando a Vida Pois é, está um sucesso, está lotado E os shows, olha, cada surpresa, semana que vem vocês vão ver tudo isso Mas está lotado mesmo, obrigado a todos esses que compareceram Gente, vamos abrir o programa hoje com música, com show, com teatro da melhor qualidade A direção, Miguel Falabella, ator principal, Miguel Falabella, produção, Miguel Falabella E a sua companheira de palco, vou tirar o chapéu, a roupa, tudo, Marília Pera Gente, Hello Dolly, com a nossa querida Cida Moragem, esteve lá em primeira mão Hello Dolly Bom gente, Hello Dolly, hoje no Oi Casa Grande Foi a estreia maravilhosa Realmente, Miguel Falabella e Marília Pera Não preciso dizer muita coisa, só vocês conferindo aqui no Oi Casa Grande Hello Dolly, hello Dolly Bom, Falabella, né, junto com Marília Pera, está fazendo uma estreia Vamos perguntar o que você está esperando do espetáculo Olha, eu só posso esperar de Marília Pera Miguel Falabella, direção de Miguel Falabella Só posso esperar uma maravilha de espetáculo Porque eu conheci o espetáculo Que a Barba Streisand não foi bem porque ela era muito jovem para o papel Inclusive ela diz isso muito Vi a primeira vez com Bibi Ferreira em 66 E com Marília É loucura total também Estranhei a cor do vestido azul Porque geralmente a entrada que ela entra é o vestido vermelho Aí a gente está na expectativa Porque Marília pode tudo Daisy Lúcia Uma atriz maravilhosa E o que você está esperando desse espetáculo Que aliás, feito pela Bibi Ferreira, né É uma resposta para Marília Pera São duas grandes atrizes do teatro brasileiro A Marília e a Bibi Bibi fez magistralmente a Hello Dolly em 66 E agora Marília repete Tenho certeza que vai repetir o mesmo sucesso Porque Marília também é muito bom E o Falabella é o nosso rei Midas, né Onde ele põe a mão, dá dinheiro, né Então eu acho que é um momento excepcional do teatro brasileiro E nós estamos vivendo hoje Com a volta do Hello Dolly Eu queria muito que voltasse, sabe o que? My Fair Lady Também Olha, olha Grandes produtores, produções, né My Fair Lady Maravilha de espetáculo Vamos ver o Hello Dolly Eu me lembro muito bem da Bibi falando do Hello Dolly Duas já falaram por mim Eu também espero Uma grande expectativa Está aqui em Hollywood do Leblon, né Gente, carioca, que é isso, né É isso aí, com certeza Gente, carioca, levando até você o que é de melhor no Rio Lotus Gente, olha, foca aqui nessa Tudo de bom De quem é essa joia? Da Oiticica Maravilhosa Parabéns Não sou pela beleza E o que você está esperando hoje do espetáculo? Hello Dolly Hello Estou esperando me divertir, dar risada Até minha bochecha doer Estou esperando o trabalho maravilhoso da Marília, como sempre Do Miguel Que são mestres maravilhosos E toda a classe aqui, confraternização com todo mundo Hoje é uma noite, assim, muito especial Estou dando palestra, gente Palestra de rejuvenescimento celular para empresas Dei agora para o Sincor, dei para a Unilever Então eu faço as pessoas rejuvenescerem biologicamente Anos Com a palestra Cláudia, traço, Alencar Blogspot.com.br Se você quiser rejuvenescer É comigo mesmo Gente, carioca chegando até você com o melhor no Rio Agora com o melhor da beleza no Rio Sandra Pera Olá Primeiro vamos começar aqui Frenética É, somos as misturas de mil sons E aí, muito ansiosa com a estreia da Marília? Sempre fico, mas eu já assisti Porque assisti o ensaio geral Eu sou apaixonada Eu sou apaixonada pela minha irmã Que é incomparável, maravilhosa E o espetáculo é maravilhoso Uma direção do Miguel espetacular As pessoas cantam muito E é muito lindo o espetáculo Eu gosto muito Tenho um sobrinho, não tenho só uma irmã Eu tenho um sobrinho, o Ricardo agora é Pera Ricardo Pera Que está em cena Então eu tenho muita coisa para gostar Amor a esse espetáculo Muito, muito amor Muito obrigada, a gente carioca agradece Obrigado, a gente carioca Serpa nada mais é do que É um empreendedor, né? Digamos, Julieta Serpa Que é uma gracinha Fala um pouquinho da sua casa E a expectativa do espetáculo de hoje Hello Dolly Esse espetáculo é alguma coisa Que a gente tem que olhar Com gratidão de estar voltando, né? Agora, também com essa dupla Que vai hoje representá-la Aí é o céu, né? Estou muito feliz de estar aqui Com a Marília Com o Falabella Dando para a gente esse presente, né? Quer dizer E quem quiser também se divertir depois Vai lá no nosso Paris Que é o nosso novo restaurante Que não precisa passaporte Tem certeza? Tem que falar francês, hein? Não, não precisa A gente adaptou ao português, né? Então, português é razão A comida é francesa O lugar é maravilhoso Tem show, tem música Tem tudo agradável Para o público do Rio de Janeiro É cultura, né? A cultura é sempre boa Ah, com certeza A cultura é o alimento da alma, né? Sem ela não vai Guarda essa frase, hein? E gente carioca continuando Invadir a sua casa Com o que acontece melhor no Rio Obrigada Obrigada a você, querida Boa tarde Com certeza, Nestor Eu vou te fazer uma pergunta Qual é comum? O que é que você espera hoje do espetáculo? Hello, Dolly Dolly é para quem não pôde ir a Broadway E quem pôde ir Te ver de novo E quem não pôde assistir Vai ter uma ideia E depois Quando puder vai a Broadway Mas com certeza vai ser um espetáculo Tendo em vista o elenco todo Vai ser muito bom Para o sucesso de sempre Quando junta essa dupla Eu acho que é garantido que seja um sucesso Nós vimos o Alô Dolly nos Estados Unidos Mas eu tenho certeza que a versão aqui Vai ser mais bonita ainda Com certeza Tanta gente bonita Tanta gente conhecida Tanta gente com talento Eu vou só chegar aqui Com certeza Maravilhosa E louca Linda, maravilhosa Esse espetáculo Alô Dolly Ah, estou louca para ver Miguelito Marília Só tem fera, né gente? Vai ser um sucesso Já é um sucesso Porque já estreou, né? Nós estamos na estreia para convidados Planos Planos Meu amor Graças a Deus Muitos planos maravilhosos Continuando a fazer meus mapas No meu consultório Sou astróloga há 40 anos Dando minhas palestras motivacionais em empresas E também palestras de astrologia Muito obrigada E vamos continuar invadindo aqui o teatro Oi Casa Grande Que hoje está bombando confusão e beleza Talento Beijos Jani maravilhosa Junto com a Sandra Pera Maravilhosa É tudo Tudo aqui é tão bom É tanta luz Tanta iluminação Que eu até sumo Gente E eu sou pequena Ó Ó Ó Abafa Eu estou feliz Porque ela está maior Mas bem maior do que eu Ela está mais travesti do que a Jane Sempre foi, né Sandra? Por isso que você arrasa É uma honra estar aqui hoje De ver a Helio Dali Com Marília Pera Que eu considero Uma das maiores desse país Junto com o Miguel Falabella Querem ser o ator Diretor É tudo de bom Eu tenho certeza Que esse show Esse musical Vai acontecer Como ele já aconteceu, né? E vai acontecer E agora muito mais Que está no Brasil Isso é que é importante Com atores brasileiros E maravilhosos Eu estou louca Para ver a Marília e o Miguel Pois é Esse espetáculo Ele é Ele é muito antigo Ele existe há muitos anos Eu não vi a montagem Há muitos anos atrás Nem na Broadway E nada Mas eu vi o filme Com a Barbara Streisand E o Walter Matthau Deslumbrante Agora Na versão brasileira Ter a Marília Pera É um luxo, né? Porque É a atriz mais preparada Em todos os sentidos Para fazer uma comédia musical Canta Dança É uma excelente comediante E ainda tem A cereja, né? Que é o Miguel Que é um Um grande paspalho Um grande palhaço Um belíssimo amigo Então a gente está aqui Para torcer Eu ainda tenho outros amigos No elenco Tem a Alexandra Verney A Alexandra Verney Tem a Patrícia Bura Enfim É um monte de gente bacana Que está aí junto Para a gente Eu estou esperando Absolutamente Sair daqui Estasiado E vai sair Beijo Edwin Luiz Edwin Vamos lá Edwin Luiz Ele acaba comigo Assim na entrevista Edwin Luiz É uma graça Uma pessoa Generosíssima Adoro ele Foi o programa Gente Carioca Pergunta para você O que você espera ver Assistir hoje Do Miguel Falabella E Marília Pera No Alô Dolly Com a certeza absoluta É um belíssimo espetáculo Conheço a peça Já vi a primeira versão Alguns anos atrás Assisti o filme Vi na Broadway também Vi com a Bibi aqui Vi na Broadway Vi o filme E agora vou ver com Marília Marília É o Já é Sinônimo de um grande sucesso Por antecipação Com certeza Vocês vão ver Ela é maravilhosa Papel feito para ela Eu acho que o papel É dela mesmo Fala bela também Está tudo muito bem Peça para fazer Um grande sucesso Eu acho que a gente Não perde nada Para a Barbara Stryce Nem para ninguém De jeito nenhum Não gosto de comparações Cada atriz Tem uma característica Não é verdade Todas fazem bem É que nem Gabriela Gabriela A Sônia era maravilhosa A Juliana Era excepcional E aí por aí Cada um com as suas características Muito obrigada Obrigada Gente Carioca Chegando até você Eu sou suspeita Para falar Primeiro Primeiro que um É meu companheiro Meu parceiro É meu autor Meu ator E ela minha atriz É uma pessoa Que eu venho dirigindo Nos últimos Nos últimos anos Além de uma grande estrela Do teatro musical brasileiro E ele Aquela pessoa Que além de estelar É bem-humorado Talentoso Nossa Eu acho que Sem palavras Bom Patrícia na partilha Não preciso falar muito Bombou Maravilhosa Assisti duas vezes Sou fã de carteirinha Das quatro Muito boa a partilha Por que Não A gente começou Já era previsto A gente ia ficar só dois meses E a gente começou a viajar E a gente está estreando Essa semana em São Paulo Mas aqui o Rio Precisa de peças boas Aliás Como dizia O toque do Falabella É um toque de Midas Nossa Tudo que ele mete a mão Vira ouro Já falei pra ele Põe a mão em mim Miguel E hoje O que você está esperando Dessa dupla maravilhosa Que é Marília Pera E Miguel Falabella Eu espero Nada menos Que o máximo E eu estou muito curiosa Também de ver As versões Do Miguel Que ele fez as versões E eu acho que ele é ótimo nisso A direção dele também E eu espero isso O máximo Sorrir e se divertir Não É A gente tem que se divertir Porque a gente já vê Tanta tragédia Então vamos embora Se divertir Obrigada Patrícia Obrigada Tchau Olha Não é surpreendente Porque Os dois São talentosíssimos E nós só podemos esperar A grande atuação Dos dois E principalmente Nesse espetáculo Que é um espetáculo Consagrado Na Broadway Um espetáculo Que realmente Cativa O público Músicas Maravilhosas O espetáculo É muito Cativante Como eu já disse Mas que Só vou sair daqui Felicíssimo Você andou Quer dizer Não sei como Andaram repaginando Zorra Total De uma maneira Que tem bastante musical Bastante atriz Dançando Bailarina E eu acho que é uma versão Diferente Porque você vê um programa De humor Com uma roupagem Diferente É muito mais interessante Claro que tem a picardia Da piada Naturalmente E você Pretende montar Algum espetáculo Olha Eu estou sempre Pretendendo Montar Um espetáculo Mas Fica cada vez Mais complicado Porque Para arrumar o dinheiro Hoje É complicado Mas Vamos ver Se eles conseguem Montar alguma coisa Sou uma adepta De fazer parte Do teu espetáculo Obrigada Beijo Maior prazer Cida Moraes